Opa galera, aqui é o NandaPlay, sejam bem-vindos a mais um vídeo melhor de Hardcore Bora explorar mais galera, pra gente conseguir pegar mais blueprints interessantes Não se esqueça daquele like, zão na data, compartilhe o vídeo com seus amigos, que é muito importante E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva galera, pra virar um Nandes E bora lá pra mais um episódio Galeria, olha só o que aconteceu com o carro Quebrou Eu vou ter que consertar Como consertar? Primeiro, espero que esses bichos não me atrapalhem Eu preciso colocar isso aqui Ok Isso, espero que eles não quebrem isso aqui também Se eles quebrarem eu vou ficar muito irritada Eu pego o carro Como aqui pra não morrer Coloco aqui E construo o nosso carro, beleza Agora galera, é só colocar aqui Pronto Oficina NandaPlay, e ainda vem com gasolina Gasolina feitíssima E agora Eu coloco aqui o carro Para... Será? Ah! Tava dando roda Ah! E agora? Eu não tô com os itens aqui comigo Eu esqueci desse detalhe Porque... Como é que faz, né? Como é que faz? A gente vai ter que voltar pra casa Desse jeito! Casa sim, né? A gente vai ter que voltar Andando esquisitamente Porque eu não quero Continuar assim, galera Vai ser problema Eu queria explorar mais A ideia é essa Mas a gente vai ter que fazer Uma outra roda Se eu tiver Recursos pra fazer isso O que que é isso daqui? Não acredito Não acredito Eu achei O que eu tanto aguardava Também É a casa do cara O problema é que eu não tenho nada Pra setar aqui, né? Pra marcar esse lugar Mas galera, olha só que legal Conseguimos encontrar a casa do cara É, precisamos dar uma geral aqui, coitado Ele deve estar preso aqui há muito tempo Ou seja, ele vai estar ranzinza, coitado E aí, meu senhor? Vamos negociar aqui? Meu senhor Tenso que negociar com ele não é legal Eu nunca soube o que que era esse aqui Eu tenho uns blueprints aqui comigo, né? Eu não sei se isso vale Não vale, né? Ele troca o blueprints por concha de horas E a concha de horas a gente pode comprar algumas coisas Provavelmente algum vendedor Ho 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 Feliz Natal Então é você que fala ho 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 Bom galera, vamos marcar aqui Eu vou tirar até print Menos 1751,495 Beleza Printei aqui Até a Steam printou Aqui legal que a gente pode tentar também atualizar ele E pegar coisas novas e diferentes com ele também E aqui tá perto, dali de cima Será que a gente arrisca? Porque a gente vai precisar arriscar um pouquinho também Pra pegar a madeira, galera Será que a gente arrisca? Só se eu tentar matar os bichos É essa a ideia Mate-os Hum, beleza Eu acho que agora ele morre, hein? Vamos comer Morre, cara Morre, cara E aí como eu estou com a capa Vai ser a minha solução dos problemas Eu vou tentar ir pra cima Pegar o que eu precisar E pronto Ah, ele não morreu? Eu preciso ir pra um lugar Pra poder subir tranquila Ai, 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 galera Será que vai dar certo isso? Peguei algumas pedras agora É hora de subir, hein? Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir Eu acho que esse lugar aqui Onde eu estou subindo Não tem problema Se eu cair Não tem problema Que eu estou com a capa Essa capa É muito importante Aqui pra horas Muito Subindo, subindo Eu estou precisando Um pouco de ox Também, né, galera? Hum, essas pedras aqui Que eu estou vendo São pedras Eu já achei Umas coisas importantes Olha ali Olha o que eu queria Eu tenho que ficar longe Daqueles caras que voam, galera Se eles me pegarem Eu vou morrer Porque Quando eles Jogam O negócio O negócio na gente Ó, isso aqui é tudo Nuvem Tudo nuvem Tá aqui, ó Pronto Quando eles jogam Os negócios deles na gente A gente pode morrer Eu quero testar aqui Um negócio Hum Como é que planta aqui, hein? Como é que planta aqui? Vamos pegar Isso aqui É o que eu estou precisando E eu quero pegar também Essas flores Bora colocar de dia Porque ficar andando por aí De noite É muito ruim, galera Vocês não enxergam muito bem O que está acontecendo Eu não enxergo Eu tenho que ficar Na verdade vocês enxergam Eu que não enxergo Por causa da edição Eu melhoro pra vocês Mais de manhã Bem melhor Aí, galera Olha o tantão De terra Que eu estou pegando Aqui de horas Agora Vamos pegar isso aqui também Vou pegar tudo Tudo, tudo, tudo Porque é aqui Que a gente planta Essas plantas Essas plantas Eu não lembro O que a gente faz com elas Olha, tem mais ali Aqui É isso É isso que a gente precisa A gente precisa de muda Ai, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Não 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 estou vendo nenhum Está tranquilo Não estou vendo nenhum voando aqui Engraçado Olha só Tem um diferente ali Aqui Ixi, a gente está lotado Hein, galera Eu vou precisar de muda Eu quero muda Aqui Madeira de Galera Madeira de Falta a gente pegar Outras coisas Que seria o que? O cobre Precisamos do cobre Para fazer a picareta É, galera Eu não sei se cai muda Mas Deve cair A probabilidade de cair Deve ser muito baixa E Olha isso daqui, galera Dependendo de onde você pega Ele adianta cor Que massa Eu vou ficar longe desses caras Estou falando sério Não posso me aproximar Mas Eu gostaria muito De pegar muda Dessas plantas Eu vou tentar matar isso aqui Ó, beleza Morreu Matar isso aqui Porque eu estou precisando Aproximar aqui Se eles me acertarem Eu estou frita Imagina o último voo, galera Peraí Eles trocam Coisa boa Eu lembro disso aqui A gente precisa Para alguma coisa O que a gente faz, hein Eu estou lotada Acho que eu vou jogar aqui Madeira frutífera mesmo E vamos pegar esse aqui Isso Eu tenho mais para lá E qualquer coisa Também outra madeira Eu poderia ter jogado fora Eu precisava só de uma muda, galera Só de uma muda Se é tão difícil pegar muda Então não precisa Não é só uma muda Precisaria de um monte de muda É, infelizmente não consegui Mas Eu vou tentar matar aqui O caboclinho É Vamos tentar matar mais um desse aqui Ai Safado Vai morrer Isso Aí Morre, morre, morre Oxi Quase que ele me acertou, galera Opa Não Me acerte Por favor Galera Já está bom para mim Eu vou sair daqui É Qualquer coisa Se eu precisar Eu venho Olha as nuvens Não tem como a gente pegar as nuvens Nem com a minha picareta Não tem como eu tentar Mas eu vou cair aqui Vamos lá Pelo menos assim eu consigo ir de boa Vamos voando A gente não cai Ainda bem que eu estou com essa capa, galera Eu sabia que essa capa seria perfeita para esse lugar Não brinca Já achei Olha lá Já achei cobre Tá Eu sei É felicidade Mas ao mesmo tempo Eu não tenho espaço para isso Vou jogar isso aqui fora Vamos pegar Agora eu tenho espaço Easy que eu tenho espaço De sobra Peraí Peguei Ui O bicho está vindo Ah lá mais um, gente Nossa, tem um monte Será que é porque Eu enfim liberei E aí eu consigo ver Porque antes eu não estava vendo nada Sei lá, viu Agora eu estou conseguindo ver um monte Quantos que eu vou precisar Nossa, tem muito mesmo Tipo, muito Muito, muito Ai Mas que bicho chato Nossa, eu fico morrendo de medo Está quase acabando meus óculos Eu vou ter que focar agora nos óculos E voltar para casa Ai, esses bichos não me deixam em paz, galera Vem, vem, vem Eita Boa O legal é que a minha picareta tem sorte Então pode ser que eu tenha pego mais Olha, peguei cinco Uhum A gente já pode fazer a picareta Aqui mesmo O problema é Melhor a gente ir voltando, viu Impressionante, galera Agora eu estou achando um monte Achei mais um Impressionante Impressionante Estou com seis Nossa, tem mais Hum Eu suspeito, galera Que seja porque a gente precisava Desbloquear algumas coisas Aí apareceu Então a partir do momento Que vocês desbloqueiam As Eu acho que o A picareta Não sei se foi aquilo Mas Vocês poderão Ui Ai, socorro Vocês conseguirão liberar Esses minérios Poxa vida E tem outros minérios também Que talvez Libere só Quando pedir, né Pelo visto A gente vai ter que Andar por aí Até Encontrar esses minérios Então bora lá A gente tem muito minério por aí Estou chocada Uhum Cheguei, galera Haha Nossa Carrinho, carrinho, carrinho Carrinho Você vai ter que ser consertado Urgentemente E deu muito certo Esses dois combustíveis Muito certo Eu já estou Quase sem nada aqui Opa Esse bicho Vai atrapalhar Vamos colocar aqui Ai, ai Aquele lá Vai ter que sair daqui Hein Nossa Tem um monte de oxe aqui Eu preciso Plantar as coisas Ai Isso Hum Morreu Nossa O pior É aquele ali Morreu Ai, ai, ai Aquele ali é pior Ai, ai A gente vai ter que tacar a flecha nele Haha Faleceu Até que enfim Bom, galera Aí que vem o caso, né Vamos fazer o que a gente precisa E eu reparei que eu precisava ter guardado muitas coisas aqui, né No baú Mas ok A gente precisa de deck deem Vamos fazer aqui agora Esse que não Aqui Ok E agora Enfim A gente fez a picareta boladona Guardar aqui alguns itens Pronto, galera Agora sim a gente tem a picareta Vou aproveitar e guardar aqui as coisas É isso, galera Agora eu vou poder até quebrar isso aqui A vontade Quebrar um monte de coisa E quebrar A pedra Mais preciosa De horas Só que aí a gente vai precisar De mais blueprint Carrinho Vou ter que consertar você No próximo episódio Não se esqueça, galera Daquele like Não dá Compartilha o vídeo Com seus amigos Se vocês ainda não assistiram Os vídeos estão abaixo Assista Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui Tchau